Desde 2021 eu sou professor de baixo acústico e de baixo elétrico aqui na Escola de Música do município de Zabruck, na Alemanha. Hoje eu queria contar pra vocês um pouco de como foi esse processo pra eu me tornar professor nessa escola. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contra baixo acústico melhor. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui na Alemanha. Eu quero falar como é que foi que eu consegui essa vaga, como foi esse processo. E primeiro eu vou falar como era no Brasil, um pouquinho de porquê que eu vim pra Alemanha e como foi o processo de entrar na Escola de Música. No Brasil eu já tocava baixo acústico, desde 2009 que eu toco baixo acústico. E eu tocava em bandas, tocava baixo elétrico e baixo acústico em bandas, orquestras, projetos. E também dava aula. Dava aulas particulares e dava aula em escolas de música, tanto privadas quanto públicas. Eu dei aula na Escola de Música de Biguassu durante muito tempo, é um município lá perto de Florianópolis. E foi uma experiência bem legal. E eu era formado, eu me formei em licenciatura em música, que é quando a gente estuda pra dar aula de música. O meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre o ensino de música, de contrabaixo acústico, na verdade, em grupo. E por causa desse trabalho, eu consegui também ser professor no FEMUSC, que é um dos maiores festivais de música de Santa... É o maior festival de música de Santa Catarina e é um dos maiores da América do Sul. Sim, tem muitos participantes e eu dei aula no FEMUSC jovem. Então eu pude usar os meus conhecimentos por causa do meu TCC, eu fui chamado pra dar aula lá também. Então eu já tinha o conhecimento de contrabaixo acústico e já tinha também o conhecimento, já tinha experiência como professor. E aí, tocando baixo acústico, eu comecei a gostar muito de tocar baixo acústico e eu queria me desenvolver mais. E eu posso dizer pra vocês o porquê que eu acabei escolhendo a Alemanha em um outro vídeo. E aí eu vim pra Alemanha em 2018. Aqui na cidade de Zabrucken, eu estudei na Hochschul für Musik Zah, que é a escola de música superior, é a faculdade de música aqui do estado. Eu comecei um bacharelado em contrabaixo acústico e um ano depois eu comecei um mestrado em educação musical. E por causa desse mestrado, eu fui fazer uma aula, que era política da música, essa aula. O professor que dava essa aula, ele acabou passando num concurso em outro lugar, ele saiu. E eles ficaram sem uma pessoa que pudesse dar aula dessa matéria. E aí eles chamaram o chefe, o diretor da escola de música de Zabrucken, pra dar essa aula. E aconteceu de eu estar nessa classe, na mesma época que ele tava dando essa matéria. E em uma das aulas, ele tava comentando com a gente que aqui no estado de Zaharland, mas na Alemanha toda, tá acontecendo que tá uma época que muitos professores estão se aposentando. E aí, isso significa que, nos próximos anos, vai ter uma falta dessa mão de obra, de professores em escolas de músicas municipais. E como exemplo, ele citou que o professor de contrabaixo da escola de música de Zabrucken ia se aposentar no próximo semestre, e a escola ia ficar sem professor de contrabaixo acústico e contrabaixo elétrico. Aí na hora, né, quando acabou a aula, eu fui lá falar pra ele, olha professor, eu sou professor de contrabaixo acústico e contrabaixo elétrico, eu gostaria de me candidatar pra essa vaga. E foi aí que começou o processo de candidatura até o dia da prova, né, pra ser professor na escola de música. O processo seletivo teve várias etapas, porque, na verdade, o que eu acabei fazendo foi um concurso público pra ser professor. Eu sou contratado do município, né, então eu tive que juntar documentos, eu tive que provar várias coisas. A primeira coisa que eu tive que juntar foram cartas de recomendação. Eu juntei duas cartas de recomendação, uma do meu professor do mestrado e uma do meu professor do bacharelado, meio que pra dizer assim, ah, eu toco baixo bem, porque o meu professor do bacharelado tá dizendo, botando fé, né, e eu sou um bom professor porque o meu professor do mestrado, que é educação musical, também tá dizendo que eu sou um bom professor. Então, usei essas cartas pra isso. Além disso, eu tive que anexar, né, um currículo com todas as coisas que eu já fiz, aí eu botei lá as aulas, né, as orquestras que eu já toquei, o meu diploma de conclusão de curso do Brasil, né, e também uma carta de motivação. E nessa carta de motivação eu contei os meus planos, contei a minha história, contei quais eram os meus objetivos sendo professor, seriam os meus objetivos como professor na escola de música. Aí depois desse processo, vamos dizer assim, de documentos, essa primeira parte, eles me chamaram pra uma entrevista. Eu acho que essa entrevista tinha dois objetivos maiores, assim, ou três. O primeiro era pra saber quais eram realmente as minhas intenções, pra saber se tudo que eu escrevi na carta de motivação tava fazendo sentido. E o segundo, eu acho que era pra saber se eu tinha interesse em dar aula pra crianças. Principalmente crianças bem pequenas, porque o professor antigo, ele dizia que ele só dava aula pra crianças a partir de 12 ou 11 anos. E eu dou aula pra crianças a partir de 5 anos de idade. Então, acho que essa foi a diferença, além de eu dar aula de baixo elétrico pra todo mundo também, crianças e adultos. E a outra coisa que eu acho que também eles queriam saber, era como é que era o meu alemão, né, tinha que conversar em alemão com os dois. Então, foi uma outra parte dessa entrevista. Depois desses dois processos de análise de documento e de entrevista, eu fui chamado pra fazer a prova prática. E a prova prática foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, eu tinha que tocar. Era uma prova de 20 minutos que eu tinha que tocar tanto baixo elétrico quanto baixo acústico e tentar tocar coisas de estilos diferentes. Eu toquei o quixo do piazzolla, que é um tango, e toquei a elegia do botezine, que são duas coisas meio diferentes, assim. São até parecidas porque elas são meio românticas, assim, mas tem caráter diferente. Uma é triste, lenta, e a outra é mais enérgica, é mais rápida, e tem efeitos e tal. Eu acho que eles gostaram. E pro baixo elétrico, eu toquei um jazz, eu toquei Mr. Psi, e toquei também o samba jazz, eu só danço samba. E, na verdade, eu tenho que agradecer, usar esse momento aqui pra agradecer o professor Léo Garcia, que foi meu professor na Udesc, lá na graduação, e com ele eu fiz aulas pra pensar melhor como é que eu poderia fazer os solos, e ele também me ajudou com as backing tracks que eu usei, porque com o baixo elétrico, eu toquei com backing tracks, e com o baixo acústico, eu toquei com uma pianista que tocou piano junto comigo, me acompanhou nessa prova. Na prova didática, eu tive que dar duas aulas de meia hora, uma aula de baixo acústico e uma aula de baixo elétrico. Na aula de baixo acústico, eu dei aula pra uma menina que tinha uns 16 anos, que depois não continuou sendo minha aluna, eu já vou falar porquê depois, mas ela tinha um nível, assim, iniciante. Então, a gente viu uma música barroca de nível iniciante, assim, e foi bem legal, assim. Depois, eu dei aula de baixo elétrico pra uma pessoa mais velha, pra um senhor, já era aposentado, e ele tocou Blue Bossa. Então, foi bem legal, eu acho até que o professor de baixo meio que já deixou pra ver o que eu ia falar sobre, já que sou brasileiro, sobre como fazer acompanhamento de bossa nova, como fazer uma linha de baixo de bossa nova. E foi isso que eu usei, a aula foi basicamente isso, o ritmo da bossa nova, e como a gente faz a intenção da bossa nova num acompanhamento de baixo elétrico. Eu não sei quantas pessoas fizeram essa prova, porque isso foi meio secreto, assim, mas eu recebi a carta, dois meses depois de ter feito as provas, eu recebi a carta, em fevereiro, mais ou menos, de aceitação, dizendo que eu poderia começar a dar aula na escola de música em abril. E eu não fiquei com esses alunos, tanto o senhor e tanto a menina, porque o professor que se aposentou começou a dar aula particular, e aí esses alunos dele, ele tinha quatro alunos, eles foram com ele fazer aula particular, e aí eu precisei construir uma turma inteira do zero. Eu fui em escolas, tiveram várias interações pra eu conseguir mais alunos. E é isso aí, pessoal, eu não sei se esse vídeo é legal, se esse tipo de conteúdo agrada a vocês, por favor, deixe um comentário aí, dizendo se você gostou ou não, se você acha que eu devo fazer mais vídeos como esse, contando da minha vida, das minhas experiências aqui na Alemanha. Se você quer saber mais sobre a escola de música, eu fiz um vídeo sobre a escola de música de Zabrucken, sobre como é que é ela, é só clicar e assistir. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e a compartilhar com alguém que você gosta, e também a se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito o YouTube entender que o vídeo é legal e mandar pra mais gente. Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima!